Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Bukerang apresenta Conquiste seu primeiro milhão, de Mark Banks. Os sete estágios que as startups atravessam para fazer seu primeiro milhão. Narração Leobaldo Prado. Dedicatória. A minha filha, meus irmãos e aos meus pais. Apresentação. Oi, pessoal! Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Mark Banks. Sou um empreendedor na área de serviços de tecnologia. Conquistei o meu primeiro milhão no primeiro ano de empresa e foi isso que me motivou a escrever esse livro. Acredito que, quando compartilhamos nossas experiências, recebemos e aprendemos com aqueles para quem estamos passando a nossa mensagem. Eu estou muito feliz por passar meu conhecimento e experiências para aqueles que, como eu, inconformados com a vida que levavam, descobriram que empreender poderia ser a saída para muitos de seus problemas. Pois é, agora você não tem mais chefe, pode fazer os seus horários, conhece muita gente bacana. Mas aí percebeu que não é só isso. Tem mais coisas acontecendo e você as quer. Descobre que empreender não é difícil. Difícil mesmo é fazer com que o seu empreendimento seja valorizado. Portanto, pretendo falar para vocês sobre os sete estágios que as startups atravessam para chegar à casa dos sete dígitos. Procurei ao máximo não usar termos técnicos, como CFO, COO, Shareholder, CPA, Pitch, etc. E colocar todos os pontos como se eu estivesse falando diretamente para cada um de vocês, usando uma linguagem informal, como eu falo no dia a dia com as pessoas que estão comigo. Acredito que vai fazer as coisas ficarem mais fáceis de entender e de absorver. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!